Olá queridos, tranquilo? Aqui é o Alonso, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, se você não for inscrito, se inscreve aí, beleza? E galera, trazendo pra vocês agora, essa demo desse... dessa fangame de FNAF, galera, que tá todo mundo falando, todo mundo falando muito bem, o nome dele é Telerland. Mas antes de começar, galera, não se esqueça, senta o dedo nesse like pro YouTube indicar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Conto muito com vocês. Estão prontos? Partiu, moleque! Então, ó, o parque aparentemente fechou. Nossa, olha a cara. É, o parque fechou, todos os empregados foram demitidos, eles não tiveram escolha. Falta final. Pra não entrar no parque. Ai, nossa, assim, parece... Mano, parece ser muito bom, hein? Então, tem duas pessoas desaparecidas... Semanas, meses... Aparentemente, um dos bichos mataram alguém. Aparentemente, deu bicho no parque. Brinquedinho mataram alguém, fecharam. A bagulha vai ficar doido, galera, vamos lá. Não vi ninguém jogando esse jogo, na boa. Então, faça a mínima ideia do que tem que ser feito, como é a mecânica. Tenho uma pergunta pra você. Tem 500 que você não vê seu brother. Seu irmão, você acha que ele ainda está desaparecido? Ih, aí, ó. Lembrancinhas. E assim a gente começa, hein, galerinha. Ai, parece ser maneiro o jogo, hein? Vou mentir pra vocês não, hein? Então, vamos conferir. Nojo de introdução. Tem uma escada. Aperte pra subir. Tem que olhar pra esquerda e pra direita. Ah, aparentemente tá suave, galera. Vamos lá, vamos lá. Passei da luz pra assustá-los. Pra assustá-los. Eita, moleque. Tem bicho aqui, hein? Tô tenso já, hein? Gosto de jogo assim, gosto de jogo assim. Opa, 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 opa. Ai, essa é a primeira fã-game de FNAF que eu tô jogando no canal. Cheguei no escritório, muito bem. Nossa senhora, esse escritório tá meio sujo, hein? Tem que ir na esquerda fazer alguma coisa? Mano, eu posso andar. Sim. O dragão, o Tiller. Eita, tem um dragão aqui. Achei que era cavalo. O dragão nunca vai me atacar se eu olhar ele por muito tempo. É isso. Os outros... Fazer um posto. Se eu não olhar pra eles. Beleza. Não pergunte a você porque isso acontece. Aparentemente eu tenho que montar uma isca e pegar algumas partes. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Isso, meu Deus. Ah, entendi, entendi. Ó, peguei a primeira parte. Eu tenho que montar esse bicho aqui. Outro pedaço. Cara, o que eu tenho que montar ele, né, cara? Peça final, achei. Agora é só montar você, bichinho? Ih, tá dando ruim aqui, hein? Parece que eu tenho uma quantidade de vida, inclusive. Ele acordou? Voltar pro escritório. E controlar eles. Lá eu consigo controlar eles, é isso? Vamos olhar a fechadura. A gente tá suave, então bora. Tô entendendo nada, hein, galera. É que eu controlo esse dragão. É que eu capturo eles. Ah, eles me seguem. Entendi. Landerthouse. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Consegui, consegui. Suave, suave, hein. Primeira noite suave. Era só levar o bichinho. Noite teste. Vamos lá. Noite 1, hein. Aqui provavelmente os bichos vão estar atacados, hein. Ai, meu Deus do céu. Tinha um bicho me olhando. Mano, tinha um bicho atacado me olhando. Nossa senhora. Ufa, ufa, ufa. Tranquilo, 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 tranquilo. Cheguei aqui, tem que ver os checklists. Ó, você tem que montar ele primeiro, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui é olhar a fechadura. Tem bicho. A gente não tem bicho não, então bora. Pega a primeira peça. É o mesmo esquema que a outra noite? Aqui provavelmente são os curativos. Nossa, nossa, nossa. Não posso olhar, não posso olhar, não posso olhar. Cristo do céu. Que música é essa? Que música é essa, Jesus? Foi embora, foi embora, né? Foi embora, foi embora. Tá suave. Se foi embora, tá suave. Tá suave. Achei a última peça. Achei a última peça. Tá bem que eu olhei, hein? Aqui é o Firewall. O que que eu fiz aqui, gente? Faço a mínima ideia. Tem alguém aqui. Aparentemente... Nossa, que susto! Então bora lá. Nossa, tiraram o sinal, hein? Do nada! E tu me matou, cara? Botar a peça de volta. Ele vai e some. Tá suave. O bicho tá longe. Aqui, ó. Deu caô, deu caô, deu caô, deu caô, deu caô. Olha a fechadura. Tem ninguém. Então vamos seguir. Tem que mexer no Firewall. Ai! Que isso, que isso, que isso, Jesus! O bicho tá perto, eu não tô entendendo nada. Mano, que jogo bom da porra, mano. Que que eu entrei aqui à toa? Ai! Faleceu. Mano, vamos entender, que eu não tô entendendo muito bem. Vamos montar ele. Aparentemente, eu monto ele, ajudo ele, o cara vai e me mata. Mas ok, né? É a vida, né, amigo? A gente... Dá amor... E recebe ingratidão de volta. Olha só, cara. O cara já tá com o sinal amarelo, só que eu não sei... Como que eu resolvo isso? Tô lascado já. Nossa senhora! Ai! Não, 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 não. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou muito morrer. Ah, meu Deus, eu vou me assustar de novo. Ah, não! Isso, me curei, me curei. Achei a dor, não tem ninguém. Jesus do céu. Era só consertar ele certo. Então bora, bora, beleza, beleza, beleza. Vamos rápido. E agora, sumiu? Ah, foi errado, morri. É o Shane, é o Shane. Pode matar, Shane. Pode matar, pode matar. Ah, tem que pegar isso também, tem que pegar isso também. Entendi, entendi, entendi. Ver se ele tá aqui. Não. A gente continua. Ai! Meu coração. Eu não esperava isso, eu não esperava isso, eu não esperava isso. Calma, 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 calma. Cura, cura, cura. Foi, foi, mais um, mais um. Acabou? Eita. Agora deu ruim. Primeiro o Shane. E agora, tem que fazer o quê? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Não, olha. Ah, não, 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 morri. Eu tô com um de vida, tô com um de vida. Tem que levar ele nessa entrada aqui, eu acho. Foi, foi, eu consegui, consegui. Boa, 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 moleque, boa. Ai, os bichinhos são tensos, hein. Vamos dar uma olhadinha na noite 2, galera. Vamos ver, vamos ver o que espera a gente, hein. Checklist. Tem que prender dois bichos agora. Ai, meu Deus do céu. Aí é brabo, hein. Tá montado, né? Ó, o bichinho já gritando já. Ai, eu tenho que olhar pra ele, que burro. Cura, 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 cura. O cara tinha falado que era pra olhar. Tomei uma capotada já. Tomei um bichinho aqui na porta de novo, morri. Sem vistas. Sem vistas. Sem vistas. Sem vistas. Nossa senhora. Sem visitantes no nosso inferno. Montamos, 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 montamos. Olha, ele tá aqui na porta olhando. Tem que olhar pra ele, isso. O cara me encarando ali, qual foi, parceiro? Foi embora, foi embora. Perfeito. Aí, ó. Só manter o ritmozinho aqui, ó. Abre a porta. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui? Não posso olhar pra esse. Perfeito, perfeito. Ah, não. Dei mole, deixei ele sair. Agora leva outro, leva outro, leva outro. Foi. Acabou? Acabou. Ah, moleque! Será que tem ano de 3? Não. Então, galera, é só a demo do jogo. Mas, cara, gostei, gostei. Tá bem maneiro. Tem uns bichinhos atacados, mas a gente pega o jeito e não fica tão difícil assim. Eu curti bastante. Se vocês gostarem, deixa no comentário aí, beleza? Se vocês tiverem alguma fã em game que vocês querem indicar pra mim também. E gostei bastante, gostei bastante. E agora é com vocês, galera. Não esquece. Deixa o likezão, beleza? E muito obrigado a todos, galera. A gente se vê em um próximo vídeo. É um prazer inenarrável ter vocês aqui. Até a próxima. Uh! I don't believe in ghosts, yeah. Tchau, tchau.